Aqui quem fala, Morello Gamer vai trazer mais vídeos para vocês, só o Lortão com Minecraft junto com o Léo. E fala aí galera, aqui fala o Leonardo Games, trazendo mais vídeos para vocês. Mas o meu nome é Leonardo Games, tá? Tá entendido? Uhum. Nós estamos aqui construindo a nossa casa. Desde ontem, né? É. Espera aí. Opa. Eu estou fazendo o segundo andar e ele está fazendo aí o primeiro andar. O que eu fiz? Acabar. Eu já estou fechando aqui. Aí, ó. Põe a tocha. Não, não, não. Não ponha nada. Ah, tá. Põe para não nascer só um pobre. Eu vou fazer aqueles tenderes. Então, pode ser? Sim. Sabe, para quem não sabe, eu manjo um pouquinho de rede. Não muito, mas... Eu manjo em consensão. Sabe como fazer uma geladeira? Fazer uma comida? Sim. Como? Eu vou fazer a cozinha, né? Tem que fazer o banheiro aqui embaixo. E o meu vai ser o segundo andar. Certo? Os dois quadros vão ser do mesmo tamanho, então, olha lá. Não vai ter, tipo... Aqui no... Aqui no canto vai ser a cozinha. Faz aí no canto a cozinha. Pra quem não sabe, eu tenho, acho que, bastante coisa pra fazer nessa casa ou nesse mapa. Muitas vezes o Murilo vai gravar sozinho ou com eu, né? Eu jogando na minha casa e ele aqui na dele. Tomara que ele improvise um controle novo pra poder jogar. Né, Murilo? Sim. É que veio um amigo do Murilo e daí ele começou a mexer nos botões, tipo, tudo junto e muito rápido. E daí meio que o controle começou a decorar meio que aqueles botões. E fica clicando nos botões que o Biazinho ficou clicando. Daí ferrou tudo com o controle dele. E o meu ele fica andando pra frente. Por isso que eu tô errando bastante bloco, tá, galera? Pera, eu já vou aí embaixo fazer o sistema. Você tá fazendo o quê? O banheiro? Ih, hein. Pera, eu vou arrumar um conserto aqui do... Do... O negócio é isso. É, porque ele não quer o Murilozinho. Que nós tivemos que sair Pra ele tomar milkshake. Pra tomar milkshake. Pronto. Não, olha. Que meio irado. E aí, ó, galera. Bora a porta. Tá chique. Pera aí. Onde que vai ser a escada? Vai ser desse lado, né? Onde que eu posso fazer? Aqui, ó. Eu faço. O que é que eu faço? Nossa, eu já fui lá. Já foi? Tá, deixa. Ai, meu Deus. Fica falando, meu irmão. Tu quer ouvir? Fala aí. Não. Fala falando, né? O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Agora, aqui eu tô fazendo geladeira. E eu estou fazendo... O que vocês querem? Café. Galera, minha mãe veio ali pedir o que que a gente queria. Eu queria café. Ó, galera. Café preto? Tanto faz. Galera, é que minha mãe... Tá fazendo café. Não. São palhaças assassinos. Pronto. Tá aí, galera. Já fiz uma escadinha. Eu tenho que quebrar isso, isso? A gente vai dormir normal no palha. Não. Tá merda, velho. Não. Aí, peguei. Tá bom? Consegui o negócio da geladeira. Resumindo. Vou botar na bancada aqui, ó. Ó.